Sabe por que que a gente tá aqui de novo? Pra ajudar você a falar umas verdades por aí. É, tá querendo mandar aquele recado pra alguém? Fala na lata. Tem uma pra falar na lata do seu chefe, tem pra falar na lata do seu mozão, tem lata pra falar na lata de todo mundo. Não tem desculpa pra não dizer o que pensa. Aí, pra você, ó. Pô, aí, me emocionare. Escuta a gente falar na lata. É só escolher a sua e compartilhar. Você é o cara, você é o Kaiser. Esse bebê não dirija.